Oh, já chegaste? Imagina que há vários milhares de anos, antes da nossa era, o homem já tinha compreendido que o tempo tinha um ritmo, mas ele pensava que eram os deuses que o controlavam. Para tentar saber mais sobre o ritmo, o homem utilizou o primeiro pau denominado Gnomon, que ele enterrava no solo para seguir movimento solar. Sim, foi graças ao sol que o homem começou a medir a passagem do tempo e também observando o ritmo das estações. A primavera, o verão, o outono e o inverno. Claro, em certas regiões do mundo, embora não existam quatro estações, a temperatura varia sazonalmente ao longo do ano, não? Em seguida, o homem inventou o relógio solar. Era um círculo percorrido por um Gnomon que devia produzir o movimento do sol. E aqui está... Dê a sombra a avançar. Nessa época, esses mostradores não estavam graduados. As graduações, essas linhas que permitem dizer papá, mamã, é hora do lanche, foi na Idade Média que se começou a graduar os relógios solares. Mas nessa época, só havia quatro linhas. Para marcar o início e o fim do trabalho e os momentos de repouso. Os recreios são muito importantes, não? Os relógios solares indicam a hora do dia e... E à noite? À noite o sol não brilha. Não, é por isso que se inventou a clepsidra. Uma palavra grega que significa ocultar, roubar água. Vou mostrar-te. É um recipiente grande, furado no fundo e que deixa passar um fiozinho de água. No interior do recipiente, linhas horizontais e verticais permitem medir a passagem do tempo. Assim, astucioso, não? Baseada no mesmo princípio, existe a ampulheta. Mas é verdade, tu sabes o que é. Com certeza que tens uma ampulheta para medir corretamente o tempo quando escovas os dentes. Enquanto a areia cai, deve-se escovar, escovar, sempre os teus dentes para que brilhem e que não tenhas cárias. Por volta do século XIII, substituiu-se a areia e a água por um elemento sólido, criando assim os primeiros relógios mecânicos. Uma verdadeira revolução do tempo. E quando se pensa que hoje podemos medir mesmo os milésimos de segundo. Espantoso, não? Uhul!